Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui para o nosso canal dando continuidade aí na nossa série sobre Forex onde nós estamos falando sobre o Trading View no vídeo anterior eu apresentei as ferramentas que eu mais utilizo para fazer análise gráfica e neste vídeo eu vou apresentar como você pode montar um favorito com essas ferramentas e alguns atalhos do teclado uma ferramenta que faltou mostrar no vídeo anterior é essa aqui do lado esquerdo que é a ferramenta medir então eu vou clicar na ferramenta, eu dou um clique no gráfico e movimento o mouse ela então vai me apresentar algumas informações sendo a principal delas a quantidade de pontos nesse intervalo que eu abri a ferramenta então nesse intervalo aqui que eu marquei são 587 pontos e ali ela me deu que foram 15 barras, 1 hora e 15 minutos você pode movimentar o mouse e ele atualiza a informação neste outro ponto seriam 938 pontos com 99 barras e uma duração de 8 horas e 15 minutos essa ferramenta é muito utilizada para que você possa ver rapidamente uma projeção dos pontos que uma determinada operação pode te dar e você pode então montar um favorito com as ferramentas que você mais utiliza e para fazer isso é muito simples você vai acessar a barra de ferramentas e do lado da ferramenta que você quer no seu favorito você vai colocar o mouse em cima e você vai ver que abritou uma estrela aqui do lado direito basta você clicar nessa estrela que ele automaticamente vai abrir aqui na tela uma barra onde ele vai colocar os seus favoritos no meu caso eu utilizo o cursor eu utilizo a ferramenta linha de tendência aqui na parte de desenhos eu utilizo o retângulo aqui na parte de GABS e Fibonacci de GAIN e Fibonacci eu utilizo a retração de Fibonacci então aqui eu tenho a minha barra de favoritos eu posso movimentá-la eu posso reordenar os favoritos basta então clicar e movimentar e aqui elas já estavam funcionando com apenas um clique eu tenho acesso às minhas ferramentas sem precisar procurar elas aqui na barra de ferramentas da esquerda o acesso a elas fica muito mais rápido aqui na barra de favoritos outro item que nós também podemos colocar favoritos é o tempo gráfico então eu posso clicar aqui na parte de tempo gráfico e ao lado do tempo gráfico também eu vou ter a estrela então eu posso colocar eu utilizo muito a de 5 minutos 30 minutos e 4 horas então aqui na barra de tempos ele já vai mostrar 5 minutos 30 minutos e 4 horas bastando eu dar apenas um clique para mudar o meu tempo gráfico eu não preciso nem digitar no meu teclado e nem clicar aqui na seta para escolher eu tenho esse atalho muito mais rápido diretamente aqui na barra voltando então para os 5 minutos os atalhos padrões do Windows utilizados em muitos documentos também funcionam aqui que é o de copiar e colar então eu posso selecionar a ferramenta fazer CTRL C CTRL V no meu teclado e ele cola então eu posso multiplicar rapidamente as minhas marcações utilizando CTRL C CTRL V outra forma ainda mais rápido de fazer isso é você pressionar o CTRL no seu teclado selecionar o desenho e arrastar ele na mesma hora vai fazer uma cópia do desenho então eu pressiono o CTRL do meu teclado seguro ele e arrasto a ferramenta depois eu já posso soltar o CTRL que ele já vai ter feito a cópia a ferramenta de medir também possui um atalho que é simplesmente pressionar o SHIFT e clicar no teclado então eu pressiono o SHIFT no meu teclado dou um clique no gráfico e arrasto o mouse eu posso também já soltar o SHIFT depois que a ferramenta já está em uso então eu vou arrastar o meu mouse e quando eu clicar novamente ele deixa a medição eu clico em qualquer ponto da tela ele faz a medição e muitas outras ferramentas possuem atalhos de teclado para você saber quais são os atalhos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para a página do TradingView que apresenta a lista dos atalhos mas também se você acessar as ferramentas você vai ver que ao lado do nome dela um pouquinho mais apagado você tem a descrição do atalho dela por exemplo a linha de tendência é ALT T a linha horizontal é ALT H o raio horizontal ALT J a linha vertical ALT V linha cruzada ALT C então basta você conferir que as ferramentas que possuem um atalho estarão descritas aqui já na barra de ferramentas aqui na parte de desenho elas não possuem atalho e esse pessoal foi o nosso vídeo de hoje um vídeo dando essas dicas que vão otimizar o seu trabalho com o TradingView se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar no curtir se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas publicações um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí